Faz um L agora e vem, vem, faz um L agora e vem, vem se lascar você também O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem E cresce cada vez mais o número de pessoas que fizeram um L, mas que perderam tudo o que tinha O arrependimento veio grande É verdade, pé de pano, sem mais delongas, vamos ver o que tá acontecendo aí pelo Brasil Fez o L, brigou pelo Lula, perdeu o Bolsa Família E aí Coroa, faz o L? Faz o L Percepção pra esquina no Brasil Faz o L, faz o L, perdeu o Bolsa Família A petralhada vai chorar a noite toda hoje Então, ficou aí apenas o arrependimento E de certa forma um pouco de orgulho, né? E não querer admitir Mas pé de pano, tem mais pessoas que fizeram L e também se arrependeram Mostra pra eu ver Sim, pé de pano, seu pedido é uma ordem, eu vou mostrar Mais um amigo meu, mais um amigo que votou no voinho Lula Aqui arretado, meu amigo Thiago Cabe a safada, ó Botei nele, pensando que ia melhor as coisas Recebendo o Moacirio, vendendo a pipoca no sino Ganhando 10 reais por dia, bem dizer Botei nele, o Moacirio foi cancelado hoje, ó Isso é um safado, esse Lula, nove dedos, safado Eu ainda chamava ele de meu avô Faz o L de novo que passa Siga a dica do pé de pano Faça o L de novo Faz assim, ó Assim, que aí passa, meu amigo Aí passa o problema De voinho De cancelado Tá aqui, ó Pra você não pensar que é mentira, ó Fui agora receber lá na caixa A caixa disse que tava bloqueada Fui no cravo, o cravo disse, ó O vovô da gente cancelou O voinho E não só foi eu não Por causa de gente lá, ó Um milhão e quinhentas mil pessoas só O que eu vou fazer agora? Trabalhar, a gente trabalha, corre atrás Mas tá difícil emprego, né, meu filho? Não liga Volte nele mais não Faz o L de novo Eu fazia o L Volte mais não Que bom que o amor venceu O amor, o amor venceu Que maravilha, né, pé de pano Não E pra finalizar o vídeo Um hit aqui Pra esse pessoal que tá arrependido Tu tava com saudades De ver tanto imposto Vai doer no seu bolso e no meu Mas do Bolsonaro vai chorar de saudade Presidente bacana, homem de verdade E agora só piora Ou tu fique faz um L Ou tu vai embora Faz um L agora e vem É isso aí Faz um L agora e vem Vem Faz um L agora e vem Vem se lascar Pra você também O choro é livre Não dá pra gente reclamar É isso que tem Agora só sobrou tristeza Faz um L que passa Vamos ficando por aqui Daqui a pouco tem vídeo novo aqui no canal Inscreva-se aí Compartilhe a vontade Tamo junto Forte abraço Cabo